Olá, pessoal, muito boa noite. Bem-vindos, todos vocês que estão acompanhando a gente. Esse é o quarto painel e hoje a gente vai conversar no Fórum 360 Live sobre o esporte pós-pandemia. Essa é a grande questão, né? O que vai acontecer depois dessa pandemia? Todo mundo ansioso para que o esporte volte. Nós, então, que trabalhamos e vivemos do esporte, a gente fica extremamente ansioso. Então, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco para a gente falar um pouquinho de esporte pós-pandemia. O que vai acontecer daqui para frente? A gente está transmitido pelo YouTube, então compartilhem o link e mandem as suas perguntas pelo chat. Vai ser um prazer a gente poder responder todas as perguntas aqui ao longo da nossa conversa. Então, a partir de agora, bem-vindos ao Fórum 360 Live. E, olha, reunimos aqui medalhistas olímpicos. Estou me sentindo quase que humilhada, que eu não tenho nem uma medalha, né? Nem uma experiência em Olimpíada, a não ser por coberturas. Mas eu quero começar apresentando o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Renan Dalzoto. Bem-vindo, Renan. Prazer ter você aqui. Olá, boa noite, Vanessa. Um grande abraço ao Flávio, ao Ricardo, Sâmia. Muito legal estar aqui com vocês hoje. Também conosco o jogador de vôlei de praia, Ricardo Santos. Também agora treinador, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite. Mas esse desafio aí na minha carreira, né? Está sendo um prazer participar com vocês. Eu dar aí um salve para todos que estão acompanhando e para os amigos aí que estão presentes aí para trocar essas informações e mensagens. Certo. Falando ao vivo da Flórida. Também conosco o ex-judoca, meu amigo Flávio Canto. Prazer ter você aqui comigo, Flávio. Medalhista e experiência no judô e transformando muitas vidas, né, Flávio? Prazer todo meu. Segunda-feira em alto estilo. Eu estou até aqui com um vinhozinho branco. Já não sou mais atleta, então pode tomar aqui porque esse bate-papo aqui foi lindo. Maravilhoso. Bom dia, estilo aqui. Prazer estar aqui. E para coordenar todos esses grandes vencedores, grandes medalhas e todos esses desafios, a gente tem que ter alguém para dar um apoio psicológico, né? E a Sâmia Laje está com a gente aqui, que é psicóloga do COBE. Prazer ter você aqui com uma experiência fantástica, transformando a cabeça dos atletas para que eles sigam firmes e fortes, principalmente depois dessa pandemia. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Vanessa. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e compartilhar com esse time de craques alguns momentos. Muito bom. Mane suas perguntas. A partir de agora, então, a gente já começa o nosso bate-papo querendo entender o que vai acontecer, né? Renan, qual é o grande desafio, né, depois da pandemia? Porque existe uma expectativa de o que vai acontecer. A Olimpíada vai ser esse ano? Não. Conseguimos transferir essa Olimpíada para o ano seguinte. Ok. Mas não sabemos quando é que os atletas vão poder voltar a treinar. E isso é um desafio muito grande para quem faz esse planejamento, para a cabeça do atleta que está lá desesperado, tentando treinar, esperando aquele momento para poder voltar. Então, quando o Comitê Olímpico Internacional cancelou os Jogos Tóquio 2020 para transferir para 2021, nós tínhamos duas coisas, né, que vinha em mente. Uma é dizer, caramba, o nosso plano de ação era todo para quatro anos, né? E uma segunda possibilidade era acreditar que nós temos um ano a mais de preparação. E aí bate grande entrave, é esse que você falou. Quando vamos conseguir reunir essa galera, né, trazer para dentro do GNAD, de que forma que eles vão se apresentar. A gente está tentando fazer um acompanhamento muito próximo de todos eles, né, apesar deles estarem ainda vinculados aos seus clubes, porque a Federação Internacional de Vôlei cancelou todas as competições internacionais desse ano. Então, nós só vamos ter a VNL, que é a Liga das Nações, em 2021. Mas, esse ano, eu ainda gostaria de tentar, pelo menos, reunir esse pessoal por 20 dias, 30 dias em Saquarema, que é o nosso tempo sagrado do vôleibol. Ricardo, como é que funciona a cabeça do atleta nessa expectativa, né? Você que tem a experiência de quatro Olimpíadas, três medalhas olímpicas. A gente fica sempre assim, pensando, o que que passa na cabeça do atleta que está se preparando? Ele tem um planejamento. Hoje, não temos esse planejamento. Como é o pré-olímpico? Não temos, não sabemos se teremos. E como será esse pré-olímpico? O que que passa na cabeça do atleta num momento como esse? Na verdade, os atletas, eles têm situações diferentes de objetivos, né? Temos os atletas aí que estão pré-classificados para os Jogos Olímpicos. Tem uns atletas que só jogam os eventos nacionais. Tem outros que jogam os nacionais e o circuito mundial. Eu acho que fica uma dúvida muito grande, acho que em todos eles. Porque a gente está numa expectativa muito grande, primeiro, de que essa pandemia passe o mais rápido possível, sem afetar o máximo de pessoas que possam vir a atrapalhar todo esse processo. Mas pensando também no futuro. Como é que você vai poder manter o seu ritmo de treinamento, visando as competições, já que todas as competições, como o próprio Renan falou, foram canceladas. Isso aconteceu também com o vôlei de praia. E a gente fica numa dúvida muito grande. Então, você tem que tentar continuar todo o objetivo que você traçou para essa temporada, visando um algo que a gente não tem concreto ainda, de quanto irá retornar essas competições. Eu acredito que ficam todos na expectativa, mas esperançosos para que ele retorne o mais rápido possível e com segurança. É, porque eu fico pensando aqui, mesmo que o atleta esteja classificado, você tem aquela preparação pré-olimpíada de treinamentos, ou de jogos amistosos, ou que seja você ir para outro país para fazer essa preparação. E, de repente, não é isso que está acontecendo, né? Então, Flávio, como é que você vê esse momento que os atletas estão vivendo e o que a gente pode imaginar que possa ser feito para, de fato, eles estarem com a cabeça organizada. E a gente vai falar já com a Sama sobre isso. Mas como é que o atleta consegue administrar isso, né? Você quer treinar, você quer... Aí você vai na academia, pega uns pesos lá, você monta, tenta montar uma academia na sua casa, mas não é o ambiente ideal para você treinar. Vanessa, eu acho que o atleta tem que se virar, né? Tem que se adaptar ao que tem aí pela frente, né? A gente... É claro que isso que a gente está vivendo é inédito. Eu acho que a pior coisa era você ficar naquela incerteza se teríamos ou não a Olimpíada, como ficamos durante alguns meses. Isso é... Acho que essa era a pior situação para os atletas. Agora a gente sabe que não tem Olimpíada esse ano. Então, a gente pode fazer um ciclo já pensando mais adiante. No judô, a gente sabe que as competições devem voltar. Se tudo correr bem, a gente está falando de novembro adiante. Então, até lá, a gente vai ter... Acho que é um tempo para... Bom, essa mudança de Olimpíada matou o sonho de muita gente. Matou não, adiou, mas talvez tenha matado, porque não necessariamente os atletas que estavam classificados no judô para 2020 continuarão classificados para 2021. E abriu esperança para muita gente. A gente estava no meio de um processo de ranqueamento olímpico que terminaria em maio, no final de maio. A gente perdeu praticamente esse ano todo. Então, a gente tem agora uma competição, um ano muito mais longo, pré-Olimpíada, talvez até com o Mundial. Um Mundial que não teria, não aconteceria, acontecendo entre esse nosso hoje e a Olimpíada. Então, acho que, bom, acho que não pode ter medo da vida. A vida é isso aí. A gente tem que encará-la e treinar com o que dá. A gente lá no nosso instituto, no Reação, a gente tem desde criança de quatro anos até campeã olímpica, com a Rafaela. E está todo mundo treinando em casa, se virando. Alguns têm em casa... A gente separou em três situações. O atleta que tem acesso a um parceiro de treino, o judô é um esporte que precisa de companheiro, o atleta que tem acesso a uma academia e o atleta que não tem acesso a nada. Então, a gente tem treinamentos diferentes para cada um desses padrões. E a gente está se virando, assim. Eu acho que... Eu tenho falado com ele. Tem uma propaganda muito legal do Michael Phelps, que eu não sei se vocês já viram, que é ele treinando, nadando no escuro, sofrendo sozinho. É muito solitário a vida do atleta também. Mesmo no esporte coletivo, você tem uma missão muito sua. Está em estado permanente de guerra. E, no final, ou seja, aparece o Phelps sofrendo, ralando e tal. E, no final, tudo meio escuro. E, no final, é ele subindo no pódio e fala... Como é que é o que você faz no escuro ou o que te coloca na luz? Olha, sensacional. Bela mensagem. What puts you in the light. Então, a gente está num momento... Eu tenho usado muito esse vídeo com os nossos atletas porque a gente está num momento escuro. Só que o que vai te colocar nessa tal light, nessa tal luz, é o que cada um está fazendo agora. A Olimpíada, eu acredito nisso, vai ser... As medalhas olímpicas estarão sendo construídas nesse período que a gente está vivendo agora. Quem souber aproveitar vai voltar muito mais forte. Porque, assim que acabar isso tudo, já vai começar todo mundo acelerado no ranking olímpico. E, bom, a Olimpíada está sendo construída agora para essa galera. É, eu queria perguntar isso para a Samia. Quando você tem a experiência aí com vários atletas, em situações diferentes, com três Olimpíadas, que você teve a experiência de poder ajudar os atletas e essa longa experiência que você tem no COBE, essa situação a gente nunca tinha vivido. Então, por mais que se conheça o que pode acontecer, como é que o atleta pensa, como é que a gente pode ajudá-lo, é uma situação muito específica e que cada um realmente está reagindo de uma forma muito surpreendente. Alguns sentaram no problema e não querem treinar, outros estão desesperados porque precisam de espaço e não conseguem treinar do jeito que gostariam. E fora a ansiedade que fica na cabeça do atleta, né? É, pois é. Como vocês mesmos disseram, a gente está vivendo uma situação inédita. Nunca, né, na humanidade... Então, acho que a gente não está falando de brasileiros e de atletas. A gente está falando das pessoas, de uma maneira geral, no mundo inteiro, passando por uma situação que não viveram. Nesse século, a gente... Na nossa vida, na vida das pessoas que estão hoje aqui, isso nunca tinha acontecido. Então, eu gosto muito de conversar sobre o que a gente tem controle e o que a gente não tem controle. Então, se a gente olhar para essa situação que a gente vive agora, a gente não tem controle em relação à pandemia e em relação ao dia que a gente vai voltar a treinar e a competir. E o que a gente tem controle? Sobre o nosso comportamento. Então, a ideia é trabalhar isso na cabeça do atleta. Você controla o que você faz e o que dá para você fazer hoje é treinar em casa, seguir as orientações da sua comissão técnica, se manter na medida do possível, saudável, se alimentando bem, dormindo. Então, se a gente começa a trabalhar isso, o atleta começa a se sentir um pouco melhor. E a ideia sempre, falando nessa ansiedade, sim, eu acho que a gente já passou por um momento pior, que era a indefinição dos jogos. Então, depois que saiu o adiamento e a nova data, os atletas deram uma respirada. Então, acho que isso talvez tenha sido o pior. E como é que a gente pode lidar melhor com essa ansiedade? É, primeiro, obedecendo o ritmo de cada um. Então, quando a gente faz um trabalho de preparação mental, esse trabalho é muito individualizado. Então, cada um teve uma reação e cada um está num caminho agora. Então, tem gente querendo treinar muito, tem gente que está com um pouco de dificuldade, então tem gente, como o Ricardo falou, que está se preparando para a Olimpíada e tem gente que não tem uma Olimpíada pela frente. Então, a ideia é tentar atender a demanda de cada um, poder ajudar cada um a lidar melhor com esse momento e viver o presente, que é o que a gente também tem controle. Não adianta a gente ficar se lamentando pelo que passou ou tentando adivinhar o que vai acontecer. Então, se a gente conseguir ficar com a atenção plena no presente, acho que a gente consegue segurar um pouquinho essa ansiedade, que é normal. E, Sábia, pode entrar de vez em quando aqui, Vanessa? Claro, por favor, Flávia. Tem um princípio do judô, do Jigoro Kano, que nunca foi tão... O Jigoro Kano é o fundador do judô, que nunca foi tão apropriado para esse momento para os atletas, que diz que o judoka não se aperfeiçoa para lutar, ele luta para se aperfeiçoar. Então, inverter um pouco a meta. A meta é aperfeiçoamento agora contínuo e está pronto para quando voltar nos tempos de guerra. E tem uma coisa legal, Flávio, que acho que vai um pouco de encontro com o que você está falando, é que hoje as pessoas estão querendo se livrar das emoções ruins. Isso é uma coisa do ser humano. A gente só tem que ser feliz. Ninguém quer ficar triste, decepcionado, angustiado. E a ideia é o contrário. A gente tem que aceitar essa emoção. A gente está angustiado, a gente está ansioso, e tudo bem, faz parte da vida, a gente só não pode parar. E na hora que a gente continua a caminhada, a gente vai se sentindo melhor. Que essa é a ideia. A gente vai se aperfeiçoando na hora que a gente está lutando. Ou seja, na hora que a gente está aí tentando treinar do jeito que dá, tentando enfrentar as nossas dificuldades, a gente, de alguma maneira, se coloca em movimento. E isso é muito importante nesse momento. É não ficar parado. Renan, você, quando decidiu deixar o vôlei Taubaté, agora recentemente, para assumir, exclusivamente, a seleção, o que te passa na cabeça não poder hoje esquematizar aquele planejamento que você estava habituado a fazer? Você teve a experiência dentro de quadro, fez parte da geração de prata, você sabe exatamente o que passa na cabeça do atleta, só que hoje você está do outro lado com as mãos atadas. Como é que eu vou fazer um planejamento se eu não sei nem quando eu volto a treinar? Então, na verdade, hoje, no meu computador, eu tenho ali uns três planos de voo. Voltando daqui a dois meses, voltando daqui a quatro meses, não voltando em 2020. Mas uma coisa que a gente está fazendo, e eu fiz várias anotações aqui, Samia, já, que você está falando aqui, e a gente vai pegando as mãos no ar. Não, muito bacana, gostei muito desse lance do controle, que nós temos o controle, que nós não temos o controle. E a bacana é que nós estamos tentando acompanhar esses garotos de alguma maneira, mesmo à distância, e a gente percebe que, e aí a Samia pode me corrigir, ou a gente debater mais sobre isso, eu estou percebendo que os padrões dos atletas, eles começam a aflorar um pouco, sabe? Então, aqueles atletas que são inquietos, por exemplo, eles estão treinando, eles estão treinando para minimizar perdas. Você vê, sabe? Eu posso citar um nome aqui, o Lucão. Eu estive em Taubaté, há 15 dias atrás, eu fiquei muito bem impressionado. O Lucão está indo todos os dias malhar, ele abre a academia, ele fechou lá com uma academia, só ele vai, esteriliza tudo, vai, malha, vai, pega a bola, ele mesmo, tipo, levanta para ele, começa a atacar, o voleibol tem muita questão de salto, impacto, mudança de direção, frenagem e tal, então ele precisa estar também, não só fazendo musculação, mas saltando, enfim. Então, você vê que ele está constantemente buscando. E eu vejo também, nós percebemos que outros jogadores, que não tem nada de errado, é só uma característica, que tem um padrão mais tranquilo, mais sossegado, estão esperando, estão esperando que algo aconteça, que algo aconteça. e aí eu me preocupo bastante, porque, de alguma maneira, nós vamos ter perdas, vamos ter perdas, perdas emocionais, física, alguns financeiros, neste momento, em especial, nós vamos ter algum tipo de perda, mas nós temos que tentar, de alguma maneira, minimizar essas perdas, para quando retomarmos, não sei se vai ser daqui a um mês, dois meses, ou seja, nós estarmos em condições físicas e mentais, principalmente, para retomar o mais rápido possível, sempre com muita cautela, mas respondendo especificamente, Vanessa, essa pergunta do planejamento, isso é uma coisa realmente preocupante, porque foge do nosso controle, portanto, nós temos que fazer a nossa parte, hoje e agora, que é o quê? Dar continuidade, é uma preparação saudável, estando sempre próximo a eles, e tentando entender, cada um, cada atleta, porque cada um tem um perfil, completamente diferente, e eu acho que esse, é uma situação, muito delicada, que nós temos que ter uma assessoria, de um profissional, nós, como treinadores, também, tentar entender a cabeça de cada um, e tirar o melhor deles, e motivá-los, para eles continuem fazendo, para tentar minimizar, o máximo possível, essas perdas. Tem uma pergunta aqui, Flávio, que está dentro, do que você estava falando, a Tatiana e Sampaio, está falando, eu gostaria de saber, como é que fica a situação, dos atletas, que possivelmente, esse ano, seria o último ano, desses atletas, como atletas competitivos, para participar de uma, de uma Olimpíada. Talvez, a gente tenha, o meu entendimento é que, você tem uma maturidade do atleta, e talvez, naquele momento, ali, seria o ápice dele, para ele conquistar aquela vaga, e para ele garantir, aquela Olimpíada, estar presente em uma Olimpíada. E, ok, alguns estão classificados, mas quem não está classificado, será que esse atleta, vai estar em boas condições, ele vai estar no melhor da forma dele, até mesmo, para quem está classificado, lá quando chegar a Olimpíada, daqui a um ano, e aqueles que estavam esperando o pré-olímpico, para se classificar, como é que fica isso, Flávio? Eu acho que vai do motivacional, de cada um deles, a gente tem os técnicos, a gente tem dois super técnicos aqui, ex-superatletas, e o que a gente está tendo, hoje eu estava tendo uma conversa, está muito legal esse papo aqui, porque está disparando, eu estava em tantas outras coisas, dessa campanha que a gente estava fazendo, do Vencendo Juntos, e eu tenho que voltar a focar nisso também, a gente tem um grupo de atletas no Reação, com boas chances de participarem da Olimpíada, que devem ir, e hoje eu conversei, a gente tem meditação transcendental lá no Reação também, e a gente tem um parceiro, que é da Espanha, que foi jogador profissional de futebol, e hoje ele faz um trabalho de coach, mas ele é um cara bem sofisticado, um cara fora da caixa, e ele conversou com um dos nossos atletas, e veio conversar comigo, preocupado, que falou, olha, o fulano, até para não expor, não vem ao caso falar, ele não está preparado para ganhar uma medalha olímpica, e talvez não esteja preparado para ir para a Olimpíada, porque eu fiz uma pergunta para ele, de 1 a 10, qual seria a sua motivação para ganhar uma medalha olímpica? E ele respondeu 8. E um atleta para ganhar uma medalha olímpica, ele não pode titubear, quando pergunta... Falar 20, né? A minha motivação é 20. Um milhão. Se você disser que vou ficar dois anos treinando no Japão, no Japão, enfurnado, dentro de uma casa, no meio da floresta, treino com 50 trogloditas, eu pago esse preço, estou pronto, estou dentro, quero... Onde é que está esse lugar? E aí, eu pensando nessa conversa, e a gente conversando aqui, ouvindo o Renan agora falando, o Samer falando sobre essa história da motivação, eu fiquei muito preocupado, porque eu me lembro da minha medalha, quando eu tive uma medalha, que foi uma medalha de bronze, mas eu estava querendo uma medalha de ouro, mas talvez se eu estivesse pensando em uma medalha de bronze, eu ficasse em sétimo. Enfim, você tem que pensar em ser o máximo possível que você puder entregar tudo. Naquele ano pré-olímpico, para mim, eu estava comendo tatame e não tinha... Onde é que está a dor? Me traz aqui que eu quero essa tal dor, eu quero sofrer o máximo que eu puder, o melhor ano da minha vida. Nem foi esse, foi depois que eu tive um período um pouco melhor, de ranking olímpico, etc. Mas foi um ano que as coisas aconteceram, e se eu olhasse para mim, se me perguntassem isso, qual era o grau de motivação, eu ia rir. Falei, porra, como assim? Qual o grau de motivação? A minha vida é isso, agora é isso, é só o que eu penso, é só o que eu faço, eu faço tudo por isso. Então, nesse momento, eu acho que o que a gente está vivendo também influencia nessa resposta desse atleta, mas eu acho que não pode também influenciar, a gente tem que trabalhar a cabeça deles, porque, por enquanto, a gente sabe, a Olimpíada vai ter, embora tenham algumas conversas, se a pandemia, se tudo correr bem, vai ter uma vacina até o final do ano, no começo do ano que vem, eu acho que é muito improvável não ter a Olimpíada. Então, cara, tem uma Olimpíada e são atletas que estão no final de carreira, estão dando o último tiro, a gente tem um grupo de atletas que estão no último tiro lá do Reação, mas no último tiro com qualidade. Como é que o cara está pensando, está dando nota 8, motivação 8, assim, a gente tem que mexer, aí a gente está começando a mexer, qual é a motivação e aí é onde entra o... E esses dois vão falar melhor do que eu sobre isso, a gente não pode customizar motivação para todos os atletas, mas tem atleta que tem uma motivação que está ligada à família, tem outro que está ligado ao pessoal. Eu já vi vários atletas ganhando medalha, olhando para a arquibancada e falando assim, eu sou foda. E atletas amigos meus, que eu adoro, mas eu fico pensando assim, cara, que motivação diferente. Eu nunca pensei em ganhar medalha para falar no final que eu sou foda. E não é isso, eu quero as legais, zero arrogante, mas tinha uma coisa dele provar para o mundo que ele era capaz e ali na hora, talvez até um ato falho saia. E esse cara, se tem essa motivação dele, vamos brigar para ele... Trabalha com isso. ...ir por ali. Tem outro que é porque tem um projeto social, tem outro que é porque tem a família, tem outro que tem um filho, tem outro que quer deixar um legado. Então, como é que você customiza? Eu já estou trazendo coisas que eu tenho curiosidade de ouvir de vocês. Vocês trabalham esporte coletivo, Renan e Ricardo um pouco menos, mas também é coletivo, obviamente. É que vôlei de quadro vai ter mais gente. Mas como é que você, num grupo grande, você cria motivações diferentes porque os atletas são diferentes? Cada um tem um treinamento, tem uma motivação, tem uma esperança. Como é que você faz? Como é que vocês fazem? Quem quer responder? Quer falar? Começa. Eu falo. Fala, Ricardo. Fala. O grupo do vôlei de praia realmente é bem menor do que o vôlei indoor, mas o desejo é praticamente o mesmo, de você tentar sempre se capacitar. Desde o meu primeiro ciclo olímpico, que foi para 2000, a gente tinha um grupo muito mais restrito do que quando eu fui para a última Olimpíada, que foi em Londres. Então, acho que você vai se capacitando, você vai aumentando a sua comissão, mas vai aumentando a responsabilidade e o seu desejo de querer ser vitorioso também. Aquelas pessoas que estão ao seu redor, elas vão lhe motivando. A sua motivação não pode ser também... Eu penso assim, ela não pode ser focada só por mim. Ela é focada também nas pessoas que fazem parte desse grupo. Eu tenho que tentar tirar de cada um a motivação que eu vou precisar dentro dos meus treinamentos diários, dos momentos de vitória, de derrota, de aprendizado. Eu tive a chance, assim, não foi um longo prazo, mas também de conhecer a Samia dentro da seleção. A Samia me conhece muito bem. Eu acho que ela me conhece tão bem que nem eu mesmo posso me conhecer. Acho que pela vivência e a experiência que ela tem. Então, nesse momento, ela sabe o ponto certo de motivar os seus atletas, as pessoas com quem ela trabalha. e assim eu tentava motivar. Eu tinha que estar a todo momento motivando toda a minha comissão e eles me motivando ao mesmo tempo. Porque ali nós fazemos um grupo que não pode ter dúvida. Ali a gente tem que ter o pensamento e o desejo de conquistar os mesmos objetivos. Eu acho que essa motivação tem que estar presente. Desde o momento que você propõe formar uma nova equipe, o momento que você escolhe as pessoas que estão ao seu lado, até o momento de você ter um ponto maior, que é os Jogos Olímpicos. Ricardo, a gente viu isso muito bem. Eu acho que foi um exemplo bem recente. Você foi extremamente generoso quando você viu a situação que estava o Alisson, que abriu a dupla com o Bruno e você sentiu que talvez você não tivesse chance para ir com o Álvaro na Olimpíada. E você sentou com o Alisson e falou, vamos embora, vamos juntar os dois aí. E Alisson e Álvaro começaram no 46º e foram subindo, 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 subindo e chegaram à vaga olímpica. Então, ali realmente tinha muita motivação. Eles queriam muito. Ok, você tem o Alisson numa situação em que é o medalhista atual, medalhista atual campeão olímpico, sem dupla. E, de repente, você com três medalhas olímpicas, não de cada cor, você vai lá e é extremamente generoso. e aí você vê, eu acho que, a retribuição dos dois enquanto eles lutaram para conseguir essa vaga, né? É, mas eu vejo da seguinte forma. São, eram objetivos diferentes. Eu já não me via no ciclo olímpico, mas eu via o Álvaro e via o Alisson. Então, por isso eu falei que você gostou. É, então, assim, eu não podia nunca estar frustrando o sonho de de um atleta que pudesse vir e estar representando o nosso país. Eu vivenciei isso durante quatro anos e sei o que é se dedicar por um todo. Como o Flávio falou, você não pode estar 80%, você tem que estar 110%, 120% brigando pelo aquele sonho, aquele objetivo que o atleta está ali diariamente buscando, né? E eu via eles muito mais entregues a esse objetivo do que eu. Eu já estava num processo de mudança de objetivos. Eu acho que eu não seria justo com o Álvaro se eu continuasse, mantivesse aquela equipe sem poder propor a ele o que ele busca. Então, eu acho que eu estaria sendo um egoísta. A gente tinha acabado de ser campeão brasileiro, mas eu via ele indo muito mais longe do que eu poderia proporcionar a ele. Então, acho que foi o momento mais racional que eu tive de tentar ajudá-lo e não só ele, mas a própria equipe. Acho que eles são mais merecedores porque acreditaram nesse projeto. Acho que quando a equipe acredita num objetivo comum ali, todos estão no mesmo pensamento, acontece o que aconteceu. Eles se dedicaram se entregaram o dia a dia buscando. Eu acredito que até esse momento que nós estamos passando pode estar sendo até benéfico para eles. É um time muito jovem, tem acho que menos de um ano de formação, vão ter um tempo maior de preparação para os Jogos Olímpicos. Enfim, eu vejo isso. Acho que o atleta tem que ser racional. Eu não me via mais jogando, eu não podia em nenhum momento também privar o sonho de outros. Fantástico. Fantástico. Então, essa arte de conseguir motivar, ela é fantástica. Eu gosto muito dessa área. Acho que o Flávio tocou num ponto muito legal porque cada atleta ele traz consigo a sua história, ele constrói a sua história e é muito bacana quando você vê um garoto, um atleta que constrói uma história de sucesso, ele sempre vai ter uma história muito bonita para contar por trás. Sempre vai ter. Quando ele consegue aquele objetivo, quando bota o microfone na mão dele, ele... Bum! Ele sempre tem uma história bonita para contar. E a história é de cada um. É de cada um. Não tem uma receita de bolo que você diga olha, é assim, assim e tal, e seja por necessidade, por algo pessoal, pela família, enfim, cada um constrói a sua história nesse sentido. Claro que a grande missão de um líder é tentar extrair o melhor de cada um todos os dias e eu acredito nisso no sentido de que no momento que você consegue com um nível de exigência alto, extrair o melhor deles todos os dias, eles entenderem que eles têm que dar o seu máximo todos os dias, porque não existe história de sucesso sem ter renúncia por trás, sem ter... O atleta tem que saber que ele vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Tudo isso vai construindo essa tal de motivação, porque uma coisa é a motivação externa, que é a torcida, a premiação, um elogio, uma gratificação, seja lá o que for, também é importante, claro, mas a automotivação, aquela intrínseca, essa ela é construída, ela é construída, e eu acho que os treinadores, os gestores e líderes, eles têm que estimular isso no dia a dia, eles têm que estimular isso, então é um trabalho de construção que não é como ligar um interruptor, agora vamos ficar motivados, uma palestra motivacional, e todo mundo vai para lá e dá o seu máximo. infelizmente não é assim que a banda toca, eu acredito que é sim um trabalho de construção, e a própria história do esporte brasileiro, e eu posso falar pelo voleibol isso, já há décadas é assim, é o trabalho, ele é sim, é muito forte, diário, intenso, dentro da quadra, sabe? Dentro da quadra, e esse trabalho é tijolinho por tijolinho, para quando chegar lá na frente, o cara não largar o osso de maneira nenhuma, ele olhar para trás e dizer, cara, tudo que eu passei, esse osso eu não vou largar jamais, sabe? Então, acho que isso é muito bacana, é uma arte, eu acho que é uma arte e ajuda de profissionais como a Samia, estar dentro de um processo como esse, eu acho que é fundamental. Samia, você acha que a motivação está dentro de cada um? Porque assim, eu já ouvi atletas que me deram entrevista e disseram, eu jogo por esse treinador, sabe? Ele me motiva, ele tira o melhor de mim, e já ouvi atletas que dizem, não, a motivação está dentro de mim, como é que você vê isso? Então, quando a gente fala em motivação, a gente está falando de uma coisa que é abstrata, é um conceito que a gente, às vezes, não sabe muito bem como definir, mas eu estou aqui escutando o que o Flávio falou do atleta que deu nota 8, o que a gente pode ver nisso? Eu não conheço o atleta, então, vou só levantar uma hipótese aqui, mas muitas vezes, pensando, também respondendo a sua pergunta, o atleta, ele tem aquele mil dentro dele, mas ele tem tanto medo de não conseguir chegar que ele fala 8, ou ele fala assim, não, eu quero, às vezes, a gente pergunta para o atleta, o que você quer? Onde é que você quer chegar? E, às vezes, ele não sabe te responder, porque ele precisa identificar isso e entender que, ok, ele precisa primeiro colocar aquela meta, aquele objetivo e traçar a estratégia dele, daí isso é motivação, sem pensar no fato de que e se não der? Então, muitas vezes, o atleta fala é 8, a minha motivação é 8, porque ele tem muito medo de falar que é 10, que ele quer ganhar uma medalha de ouro e não conseguir. Então, é importante os treinadores, sim, em primeiro lugar, e os profissionais que podem estar junto ajudando, ajudar esse atleta a identificar isso, o que ele quer de verdade, mostrar que a gente tem que olhar para aquilo que a gente quer e não para aquilo que a gente não quer, porque, se eu tenho tanto medo de não ganhar, eu estou no foco errado, eu preciso focar aquilo que eu quero. E, o que seria a motivação? É você ter metas muito bem estabelecidas para você. E quais são as metas que funcionam? São as metas que estão ligadas aos nossos valores, que são as coisas que são importantes para a gente. Então, um bom trabalho para você ajudar o atleta a encontrar essa meta é, primeiro, ajudar ele a entender quais são os valores que ele tem. Ou seja, o que são os nossos valores? Coisas que são importantes para a gente. Então, se o atleta tem uma meta que está indo na direção contrária do que é importante para ele, ele não vai conseguir chegar. Então, se eu pudesse definir o que é motivação, é você ter as suas metas alinhadas com aquilo que você acredita, com aquilo que faz sentido para você, com a sua história de vida. Aí, sim, você tem uma boa meta e você tendo uma estratégia e pessoas que possam te ajudar, você consegue chegar. O Samir, você diz assim, a gente precisa de um disparador, mas como é que você conseguiria... Estou aprendendo aqui, por isso que estou... Desculpa, estava ali. Não, não estou pensando. Eu acho muito legal o que você fala. A gente está lá no Reação, a gente está querendo fazer um Lamazia, que é o centro do Barcelona, que durante muitos anos tinha não só uma cultura futebolística da parte técnica, mas também da parte... Um DNA ali, os atletas. Tanto que foi a seleção, base da seleção espanhola, campeã do mundo. Então, todos eram parecidos. Você vê que eram caras mais... Na deles, não eram muito... Era uma galera que pareceu fazer sentido que deu certo. E a gente está com esse programa do DNA Reação. Você está falando de um disparador, eu acho. A gente tem que descobrir qual é o disparador de cada um e o disparador, muitas vezes, é diferente. O Ricardo tem três medalhas olímpicas. Você foi para cinco, Ricardo? Eu fui para quatro. Quatro Olimpíadas e três medalhas... O Ricardo da primeira certamente tinha uma motivação diferente do Ricardo da quarta. Então, não só entender o disparador de cada atleta, mas do momento de vida de cada atleta. Como é que a gente... Eu estou gostando porque faz sentido, não é? A gente começar a buscar pela parte do valor, pela parte... Como é que você consegue dar algum exemplo para a gente aprender um pouquinho mais? Então, a ideia é... Eu acho que esse disparador, esse gatilho que a gente está falando, tem muito a ver com o que é importante para você, que eu estou chamando de valor. Então, se para mim é importante... Estou tentando aqui achar... Sei lá, eu acho que o Ricardo, que a gente conhece um pouco a trajetória dele. O Ricardo, provavelmente, ele tinha um objetivo na primeira Olimpíada, que se transformou numa segunda, porque ele já tinha ido na primeira. E é um pouco, Flávio, de você ajudar o atleta a... É como se ele se reinventasse, uma palavra que está na moda, mas reinventasse do tipo, bom, agora eu já ganhei uma medalha. Porque, se não, se ele não consegue fazer isso, a gente não teria bicampeões olímpicos. Porque imagina um cara que já ganhou uma medalha de ouro. Se ele não achar um outro objetivo, um outro sentido para aquilo, ele não tem motivação para ir para mais uma Olimpíada e para ganhar mais uma medalha. Porque vocês sabem muito melhor do que eu como é sofrido o ciclo olímpico. É aquela propaganda que você falou mesmo. Tem que ralar muito, tem que fazer muito esforço para chegar. Então, acho que é isso, é tentar ajudar o atleta a ele mesmo vai identificar isso. Os treinadores ou um psicólogo, ele ajuda no caminho dessa identificação. Mas é o atleta que tem que colocar a mão na massa mesmo. Tem uma outra questão que eu queria levantar com vocês aqui, que é até uma pergunta do Paulão, seu primo, Ricardo, técnico da seleção de vôlei de praia do Chile. E Paulão foi rei da praia, medalhista mundial. E aí, a pergunta dele para o Renan é a seguinte, eu queria perguntar para o Renan como ele pensa de coordenar os treinos do vôlei com protocolos de segurança. Como é que seria isso? Depois eu quero ouvir também a Samia, como é que vai ser essa orientação, se tem uma comissão para isso dentro do COBE, para orientar os atletas. Porque assim, é algo novo. A gente viu agora o retorno do futebol na Bundesliga na Alemanha e o atleta está acostumado, comemorou o gol, eles todos se abraçam. Isso é difícil você controlar, porque você já está habituado com essa maneira. você treinou a vida inteira assim, você jogou a vida inteira assim. Como é que vai ser essa adaptação, Renan? Como é que você está vendo isso? Então, a gente pensa todos os dias, como será? Mas eu acho que independente do momento que será esse retorno, a gente vai ter que realizar exames. Todos que forem participar dos treinamentos vão ter que realizar exames. E depois que entrar no centro de treinamento, tentar evitar ao máximo as folgas seguidas. Antes, nós dávamos folgas todos sábado e domingo. Sábado e domingo, talvez tenhamos que ficar duas, três semanas seguidas ou duas e dar uma folga menor, enfim, mas respeitando todos os protocolos. Mas sempre no momento que entrou lá, a gente tem a convicção de que estão todos saudáveis, bem, claro que a gente não vai ter nunca a certeza. E no dia a dia é difícil, porque o voleibol é um esporte que se toca muito. já começa pela bola. A bola passa na mão de três, pelo menos. Não tem como jogar voleibol sem tocar na bola. Então, assim, é uma coisa curiosa. É difícil de pensar. Nós temos que acreditar que, ok, a hora que liberou, nós vamos para dentro de Saquarema. Eu não sei nem se nós vamos conseguir, talvez nem aconteça isso, nós temos que voltar para os clubes, né? E os clubes terão que ter também esse tipo de protocolo. por exemplo, já começar a treinar em academia em horários distintos, pequenos grupos. Então, isso dá para fazer. Tecnicamente, você traz só os levantadores, então, são dois, três, depois só os passadores. Vai fazendo em grupos até começar a liberar e vai agregando até você ter os seus 15, 18 jogadores. Mas é uma coisa ainda que tem que ser construída, uma coisa muito nova, sabe? Para poder bater o martelo agora. mas, com certeza, vai ser uma coisa bem gradativa. Essa é a pergunta que vem do Peru. A gente tem que estar com audiência no Peru também. Jipe Duarte de Las Casas está perguntando para você, Sam, existe algum tipo de comissão científica, médica do COBE, orientando as confederações sobre esses protocolos, né? Como é que vai funcionar isso? Existe o desenvolvimento próprio do COBE? Obedece a que protocolo? Como vocês orientam as confederações? Tá, eu vou tentar responder pelo que eu conheço, né? Sendo psicóloga, mas a gente faz um trabalho, não só lá no COBE, mas em todas as seleções, eu já tive ligada a CBV, e sempre que a gente está numa equipe, é muito importante um trabalho interdisciplinar, onde todos os especialistas aí, cada um na sua área, vai ajustando. No COBE, a gente até está aproveitando esse período, uma das ações, é fazer reuniões interdisciplinares usando um aplicativo como esse, para a gente trocar informações e conversar sobre os atletas que a gente acompanha. tem um departamento médico, sim, no COBE, tem a coordenação desse departamento médico, e eu acredito que eles estão elaborando um protocolo, eu não tenho conhecimento de qual vai ser esse protocolo, mas eu imagino que eles estejam elaborando, e me arrisco a pensar que provavelmente o COE vai ter um protocolo, eu imagino que o COE deve ter alguma diretriz e que vai orientar as confederações e que vai trabalhar, sei lá, COE, COBE e as diversas confederações, eu acredito. Eu acho que vai ser por aí também, é o que está acontecendo já no futebol, né? Flávio, qual você acha que vai ser o impacto da pandemia lá na frente, lá na Olimpíada, na hora da competição, né? Será que o atleta, como você falou, que está construindo hoje no escuro, é hoje que ele ganha essa Olimpíada, né? É nessa batalha do dia a dia agora, nessa insegurança, nessa expectativa, né? Nesse trabalho psicológico que o atleta vai ter que fazer e que ele vai ter que administrar a ansiedade até os treinos voltarem, até chegar o dia da Olimpíada e até o pré-olímpico, quem não está classificado ainda, né? A Olimpíada, se fosse esse ano, a gente certamente teria uma Olimpíada pobre e em grandes resultados. E injusta, porque cada país teria tido um tipo de problema com a pandemia, né? Alguns abrindo mais cedo, outros abrindo mais tarde, outros com mais capacidade dos atletas treinarem. Então, a gente matava um princípio aí da igualdade para o treinamento, para eles chegarem todos em igualdade de condições para disputar medalha, e que isso ia ser totalmente prejudicado. Ia ter uma interferência nisso. Eu acho que para a Olimpíada do ano que vem, e a gente também aqui está em... Bom, a gente está supondo, né? Porque o judô, a gente tem essa orientação que provavelmente deve recomeçar em outubro para novembro. Agora não sei outubro ou novembro, mas mais adiante. com possibilidade de ter o Mundial, pré-Olimpíada e tudo mais. Então, acho que a gente tem tempo suficiente, se isso de fato acontecer, para todo mundo chegar em alto nível na Olimpíada. O que vai acontecer, naturalmente, é que o resultado da Olimpíada vai ser completamente diferente do que teria sido se fosse esse ano. A gente vai ter jovens atletas crescendo e chegando melhores, outros que estavam um pouco mais... Estavam no ápice agora, que vão ter dificuldade de manter o ápice no ano que vem. Isso tem muito, né? A gente ganha uma medalha de ouro no melhor ano da nossa vida. No meu caso, eu tive o ano inteiro primeiro do ranking mundial, mas não teve a Olimpíada nesse ano. Eu teria tido mais chances de conseguir a tal medalha de ouro, mas eu consegui uma medalha de bronze no ano em que eu estava bem, mas não estava tão bem. Mas foi bom. Não estou aqui chorando pitanga, não. Estou falando que, de fato, cada ano interfere no resultado. Para o judô, acho que foi um resultado bom para o masculino e para o feminino, mais ou menos. Porque a gente tem uma equipe mais experiente no feminino, as atletas no auge, e no masculino a gente tem uma renovação acontecendo. Então, um ano faz diferença para a gente, no ano que vem, chegar com mais chances de resultado. E tem a história da Rafaela. A Rafaela está enfrentando um processo de doping. Ela está no recurso para diminuir a pena. Eu acredito que ela vai diminuir e tenho falado sobre isso. Bom, a história da bombinha de asma. Eu acho que ela vai, e o advogado também está muito otimista que ela vai diminuir ou vai ser absolvida. E, para ela, isso foi bom. Então, varia de atleta para atleta. Mas acho que, no geral, para o judô foi bom. Acho que a gente vai chegar com uma equipe mais forte. Flávio, como é que você está administrando com as crianças do Reação todo esse medo, esse temor? É uma situação nova, né? A gente fala em isolamento, mas como você vai ter um isolamento para quem é de uma comunidade carente, que mora todo mundo ali num cômodo? Como é que você está trabalhando essa atenção e essa expectativa com as crianças? Primeiro, com positividade, com otimismo. E eu brinco aqui, até trazendo para os outros ilustres que estão aqui conosco. Eu fiz duas experiências que eu vou chamar de experiência antropológica. A gente fez um reality de judô em 2017, com oito atletas e dois campeões olímpicos, a Rafaela e a Sara, como técnicas. E fizemos um no ano passado, comigo e com o Thiago Camilo, liderando esses oito atletas. E, para mim, ficou muito claro... Bom, estar com Sara e Rafaela, duas campeões olímpicas, tinham características que eram muito fáceis de você perceber nas duas. E, nesse reality que a gente fez, ficou muito claro quais os atletas que eu acredito que devem chegar mais longe. E está muito ligado à maneira como cada um enfrenta as adversidades. Todo atleta é de ponta. A gente está falando de um grupo de 20 anos, 19, 21, 18. Saiu de casa, foi morar num lugar com mais condições. Enfrenta as dificuldades. Mas, alguns, colocavam um peso enorme naquilo. Puxa, eu perdi a luta. Puxa, que droga. Eu não merecia porque eu saí de casa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E, um ou outro ali, obviamente, a minoria, isso era... Nem paravam para pensar. Eu olho para a minha carreira, às vezes, eu olho para trás, eu acho que só teve coisa boa. Assim, o Thiago Camilo, vou usar o Thiago Camilo, que, para mim, é um exemplo melhor do que eu. Até porque eu falo de outra pessoa. O Thiago é campeão mundial juvenil, campeão mundial júnior, campeão mundial adulto. O cara comeu pão que o diabo amassou. Ele treinava com um japonês embaixo, um sensei japonês, que botava eles com 9, 10 anos para correr 20, sei lá, quantos quilômetros atrás da boleta e do caminhão. Treinava que nem um doido. Depois foi com 11, 12 anos morar em São Paulo. Ele era calor, tinha que comer debaixo da mesa, que tinha aquela bobeira de calor durante não sei quanto tempo. Ele nunca falou isso para mim. É meu amigão. Até foi aniversário dele ontem. Éramos maiores rivais, nós somos muito amigos. E eu usei ele de exemplo para os nossos atletas. O Thiago, você acha que o Thiago não sofreu muito? Mas para ele isso foi fácil, porque para ele o objetivo era tão maior que isso aí ficou pequeno. Então, eu acho que, claro que o que a gente está vivendo está longe de ser pequeno, mas a gente encarar com otimismo do tipo, olha, a gente tem que construir algo disso aqui, porque está acontecendo. Não tem como, a Samia estava falando no começo, é isso, não pode ter medo da vida, a vida é essa por enquanto, vamos fazer o melhor possível durante esse período. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é o meu estúdio aqui de casa, dá para ver aqui o tatame, vou ter a logo do Reação. Muito legal. Aqui tem as aulas que a gente vai dando. Hoje eu dei o meu quarei em treino já. O Reação está todo fazendo aula online, sabe? Cabe de vassoura, tem boneco aqui de judô. Eu adoro mostrar o boneco. Deixa eu mostrar aqui, foi mal. Pega lá. Sempre me empolga. Você começa aqui, isso aqui é o meu boneco, dá para ver aí? Dá. 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 Esse aqui é o... A molecada toda fez boneco de pano também. E a gente está treinando, está treinando todo dia. A molecada de quatro anos até os atletas de ponta. Claro que uns mais, outros menos. A gente tem os lucões e tem os que não são os lucões. Mas a gente vai buscando o exemplo dos lucões dentro do Reação para inspirar os que estão devagar. mas olha que coisa boa que está acontecendo assim, pensando agora no Reação. O Reação tem 2 mil alunos. A gente, por causa dessa pandemia, a gente está com todo o nosso conteúdo online. A gente tem programa de educação, tem programa de alto rendimento, tem programa de criança, tem programa de meditação, está tudo online. Quando acabar a pandemia, a gente vai escalar tudo isso, porque a gente vai criar uma produtora, já está inventando isso, e vai poder chegar, em vez de 2 mil alunos, sei lá, 100 mil alunos, oferecer isso para projetos sociais no Brasil todo. então tem a história das oportunidades diante da crise, elas existem, claro que existem. Então, acho que os atletas agora, a gente tem que trabalhar a cabeça deles, que a gente tem uma oportunidade de passar à frente dos outros, porque a maioria dos atletas não tem a cabeça de... Estou usando o exemplo do Lucão, que o Renan mencionou. Então, agora a hora é essa, cara. Acho que tem que trabalhar, por mais que seja difícil, um pouco do otimismo que a gente precisa ter nessas horas. Eu acho que nem explica a pergunta, né, Valência? Você nem me lembra mais qual era. Não, não, mas foi... Muito bom. Você respondeu, Flávio. Ricardo, você está na Flórida, está vivendo um momento um pouco diferente do que a gente está vivendo aqui em relação à curva da pandemia, enfim. E hoje, você já tem algumas duplas treinando já com esse protocolo? Como é que está a situação aí na Flórida? Na verdade, aqui está o... Esse sistema da pandemia está começando a abrir mais as portas, principalmente para o comércio, para as atividades, né? Aqui, em momento algum, os parques públicos sempre foram, ficaram abertos, né, para atividades, assim, essa semana, eles retomaram abrir alguns estabelecimentos de restaurantes, academias, diminuíram o número de clientes dentro do momento. As atividades esportivas na praia voltaram a acontecer. Esse final de semana, o último final de semana, já teve um torneio aqui na Flórida de vôlei de praia. Os clubes de vôlei aqui já começaram a serem retomados, mas com aulas particulares. Então, assim, ao longo de cada dia, a vida vai voltando ao normal, não na mesma proporção, mas vem abrindo as portas novamente para que o dia a dia se torne, diminua esse impacto todo que teve durante esses últimos meses. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui do Américo Vanderlei. Foi falado em gatilhos emocionais. Ricardo e Renan poderiam dizer quais foram os deles, como atletas, para a primeira participação em Olimpíadas? Qual foi o seu gatilho para a sua primeira Olimpíada? Renan, por favor. A minha primeira Olimpíada foi em Moscou, em 1980, faz bastante tempo, 19 anos, e o vôleibol ainda não era uma modalidade que se poderia pensar em um dia viver ou encarar como uma profissão. Era amor puro. Ninguém era remunerado para jogar vôleibol. Então, ali era a essência do amadurismo, a paixão, o olimpismo, tudo que é de mais sincero e tudo mais. No ano seguinte, o vôleibol se tornou, pode-se dizer, um esporte profissional. E a gente conseguiu dar um foco muito maior. Em Moscou, nós ficamos em quinto lugar. Eu era banco ainda, é claro. Era a coisa mais maravilhosa do mundo participar de uns Jogos Olímpicos. Imagina, o dia da abertura foi dia 19 de julho, o dia do meu aniversário. Quer dizer, eu estava chorando. Era um negócio, né? Um encerramento. Foi um sonho. Enfim. E naquele momento eu percebi que era aquilo que eu queria fazer. Eu quero ir em muito mais. Eu consegui disputar três Jogos Olímpicos, depois em Los Angeles, fomos medalha de prata e depois em Seul. E aí depois fui jogar na Itália. Mas, enfim, eu acho que desde... Eu comecei jogando vôleibol com 12 anos de idade. Não era um sonho na época me tornar um atleta de seleção brasileira. Mas, com 16, eu fui convocado e aí o sonho virou realidade e o foco era, sim, disputar Jogos Olímpicos. Consegui em Moscou, que foi fantástico e aquilo me marcou muito. e você, Ricardo, como é que foi? Você foi a quadra, né? Para quem não saiba, o Américo, ele é pai de um campeão mundial também, do Jorge Vanderlei, que hoje foi um, formou um dos principais times do Brasil, joga com o André. É um apaixonado por vôlei, ele. Ele tem uma quadra e muitas das vezes eu treinei dentro da casa dele. ele realmente é uma pessoa que faz o diferencial pelo esporte lá no estado da Paraíba. Queria mandar um abraço para ele. Eu acho que o gatilho, assim, primeiro eu tive o gatilho por me apaixonar pelo vôlei de praia. Então, acho que isso foi um principal ponto que dentro de minha família eu tinha uma referência que me fez gostar desse esporte, que era o Paulão, que é meu que ele se apresentou aí, fez uma pergunta. Então, dentro da família era a maior referência esportiva, né? Eu lembro que eu ficava esperando ele passar no esporte espetacular, passando na TV, jogava, foi um dos principais times quando ele formou com o Paulo Emílio. Esse, sem dúvida, foi o principal gatilho. Depois, veio momentos diferentes, assim, durante os ciclos olímpicos, né? Acho que a cada ciclo que você cria, você tem um algo novo que acaba lhe motivando e que você serve como um diferencial, né? E tem uma coisa bem interessante que foi na minha primeira Olimpíada, assim, eu estava com minha comissão técnica aí no primeiro jogo em Sydney, né? E eu era o atleta na época mais jovem do vôlei de praia a disputar os Jogos Olímpicos, né? Eu tinha 25 anos, ainda estava num ciclo que eram ex-atletas da quadra que iam para o vôlei de praia e eu comecei diretamente já no vôlei de praia. E eu lembro que nesse trajeto, o hotel, a gente não ficou na vila, a gente ficou no hotel em frente à competição e durante esse trajeto estava o meu parceiro, que era o Zé Marco, indo mais à frente e eu estava vindo com o meu técnico e o preparador físico, que era o Rocinho e o Cajá. E eles chegaram para mim e falaram Ricardo, você tem que ganhar esse jogo, porque o Zé Marco está nervoso, eu não sei se ele vai conseguir jogar. Eu falei, caramba, o Zé Marco já tinha ido para a Olimpíada de Atlanta, eu sou mais jovem e eu que tenho que ganhar o jogo. Então, desde aquela época, o psicológico já fazia uma diferença muito grande e, assim, acho que foi um momento que marcou muito naqueles Jogos Olímpicos que aquilo serviu como algo novo. Como é que eu sou mais jovem e eu que tenho que fazer a diferença? Então, veio outros também, acho que momentos que marcaram que serviram para você, acho que, abrir o caminho para o objetivo que você tinha ali. Acho que cada um tem passagens bem interessantes, mas esse aí foi um ponto positivo. pelo esporte, certamente, foi o Paulão o maior gatilho. E o seu, Flávio, qual foi? Eu tenho uma família muito ligada em esporte, eu estou chateado porque eu sou todo desorganizado, eu tinha que ter avisado o meu pai para achar que ele ia adorar. A minha família, quando eu era moleque, a gente tinha uma casa de campo em Telesópolis e a gente tinha 13 primos, mas pelo menos um amigo por primo, então tinha uma multidão lá. e os nossos pais faziam sempre Olimpíadas da família, esse era o nosso highlight da nossa infância. E a gente acompanhava o esporte, tinha futebol, vôlei, corrida, tudo. E eu tinha a camisa branca, azul, da geração, sou da época da geração, da geração do Renan, que a camisa de vôlei era azul, escura ou branca. Fui várias vezes, Renan, com o meu pai assistir vocês, eu era um moleque, porque vocês foram campeões olímpicos em 1984, aquele jogo com a União Soviética foi 83, não é? 83 no Maracanã. E vocês foram vice-campeões mundiais em 82, não foi isso? Acho que foi. A gente acompanhava, vocês para a gente eram os Beatles, cara. A gente ia ver assim, e a gente tinha o futebol carente, o futebol desde 70, que não ganhavam uma Copa do Mundo, e 82 foi aquela tristeza, a gente perdeu para o Paulo Rossi, acho que foi a primeira relação que eu tive com o Derrota foi assistindo aquele jogo, meu pai me explicou que isso às vezes acontece, eu falo, como é que esses caras perderam? Não dá, não é possível, tinha que empatar, o Paulo Rossi fez três gols, e o vôlei era muito forte ali também na nossa época, era talvez o esporte mais... Bom, era uma época também que o Fluminense estava bem, eu sou tricolor, então o Fluminense foi campeão brasileiro, mas eu cresci nesse ambiente, e eu acho que naquela época o vôlei era o grande esporte do Brasil, não é, Renan, naquela época? Sim, foi em 82 começou a... Enfim, o vôlei crescer bastante, em questão de público, evento... Na época do Braguinha que ele começou a investir também? Braguinha começou em 81, depois dos Jogos Olímpicos de Moscou. Mas não era... Tudo bem, estou comparando aqui com o Beatles, mas não era uma coisa... Eu, moleque, me lembro de chegar no Maracanãzinho, aquela galera... Aí tinha você com jornada... Com viagem ao mar, com jornada nas estrelas, pô, a gente se divertia demais, cara. Foram bons tempos. Mas, enfim, em 84, eu fui morar, depois de vocês serem vice-campeões Olímpicos, a gente foi logo depois para morar na Califórnia. Eu e minha família, meu pai é físico, nuclear, foi fazer na época um pós-doc em Berkeley. Então, a gente tinha tudo isso, chegamos lá logo depois da Olimpíada, o tio Sam, que era aquele cimo da Olimpíada para todo o que era lado. Eu tinha os meus oito, nove anos. E aí comecei a tentar várias modalidades, sem muito sucesso, sucesso de resultado, assim. E, em 88, eu já tinha voltado para o Brasil. O Aurélio Miguel, campeão olímpico, e o técnico daquela seleção era o professor da escolinha do meu irmão, que era cinco mil anos da minha casa. E eu, naquele mesmo ano, estava sofrendo bullying na escola, numa época em que bullying não se falava em bullying. Eu ficava com vergonha de falar que eu apanhava na escola. Logo no primeiro dia de aula eu apanhei, sei lá, na primeira semana eu apanhei para o garoto, nunca me esqueço. E aí eu vi o Geraldo Bernardes, que era o técnico do campeão olímpico. Em 88, a única medalha de ouro do Brasil foi do judô. Então, o judô ficou com muita força. O Geraldo virou um cara para a gente, caramba, professor da escolinha do meu irmão. E eu fui lá com o motivo menos nobre possível, que era me vingar dos garotos que me batiam na escola. Mas acabei, de repente, naturalmente, acho que o judô tem isso, tem a cultura da paz muito presente. Eu fiquei amigo do pessoal, nunca mais... Fiquei amigo, enfim, aí segui um caminho de 13 para 14 que eu entrei. Mas eu tinha um cara que era... Acho que o papel do Ricardo e do Renan é exatamente esse, o sensei, a tradução literal do sensei, aquele que ilumina caminhos. E o Geraldo iluminou o meu. Ele acreditou que não era provável, eu comecei no mês que eu ia fazer 14 anos, porque eu ainda fiquei enrolando em 88, eu comecei, de fato, em março de 89. E ele era um cara que acreditava, ele via algo que eu não sei que ele via, mas ele acreditava, e eu fui indo, eu cresci perdendo, diferente dos meus amigos de seleção, que foram prodígios, eu fui o cara que cresceu apanhando muito. E com 19 anos, eu era júnior, eu fui fazer uma seletiva entre os adultos e acabei ganhando, assim. Não tinha nem ganhado o Campeonato Carioca, foi um susto, assim, para mim. E aí a minha vida mudou, comecei a viajar, minha primeira Olimpíada foi em 96, eu tinha 20 para 21, fiquei em sétimo, mas era uma colocação legal, assim, para o tempo que eu tinha. Aí, em 2000, eu achei que eu ia ganhar medalha, que eu ia fazer acontecer, perdi a seletiva no Brasil, fui de reserva, e depois ganhei uma medalha em 2004. Aí, nas seguintes, eu tinha ainda boas condições, mas tive bons adversários no Brasil que foram no meu lugar e também muitas lesões que também fizeram parte do caminho. Foi isso. Mas eu acho que um dos elementos disparadores, de fato, foi o vôlei, porque a minha paixão de esporte tinha a ver com essa geração do Renan, cara, que a gente... Olha, que belo depoimento. Gostei. Renan, Xandor, Montanaro, Bernanaro, vou escalar aquela seleção toda ali. Legal, legal. E o Renan era bizarro, o Renan era o cara ali também. Isso é folclore. É muito bom. Não é folclore, Eu acompanhei, Renan. Não vi o que você viu, não. Eu queria não ter visto para falar que eu sou garotão, sou novo, mas eu já vivi bastante. O Brasil inteiro, né, Fábio? Oi, Renan. Dentro desse seu desafio agora, que você está focado só na seleção, não está no Taubaté, você se colocou à disposição da CBV também para ser uma espécie de consultor para as demais equipes da Superliga. Como é que vai funcionar isso? Então, eu fiquei um ano e meio à frente do Taubaté, entrei no final da Liga retrasada, e aí a gente até foi campeão. Esse ano, infelizmente, a Superliga acabou antes de começar o playoff, então não teve uma equipe campeã, apesar de Taubaté ter ficado em primeiro também, mas ninguém foi reconhecido campeão, infelizmente, acabou prematuramente. E eu ia até, eu recebi a proposta do Taubaté, que é um projeto muito legal, muito bacana, de continuar ali, dando uma assessoria técnica, um consultor, enfim. mas eu acho que nesse momento nós estamos passando por um problema assim, bem grave, né, de pandemia, perdas de investimentos, e eu acho que, não o Renan, mas a figura do técnico da Seleção Brasileira, seria muito importante estar próximo aos clubes, para tentar, de alguma maneira, visitar prefeitos, patrocinadores, para tentar mobilizar, e mostrar a importância que é, né, continuar investindo no esporte. Então, falei com a confederação, dizendo que seria importante eu estar ali à disposição, e vou seguir esse caminho, até porque, assim, eu quero estar muito focado agora, né, para 2021, estar muito próximo também a esses atletas, esse ano nós vamos ter uma, um êxito muito grande de jogadores indo para a Europa, né, Wallace, Flávio, enfim, vários jogadores que já estavam, numa lista larga da, de convocação, estão indo para fora, Lucarelli, enfim, tantos outros garotos jovens também, né, estão indo, e eu vou ter que ter tempo para acompanhar o dia a dia desses garotos lá fora, e a Superliga aqui, muito próxima também aos clubes. Então, eu me coloquei à disposição, sim, a 100% de todos os clubes, o que precisar, estarei à disposição para tentar contribuir. Muito bom, hein? Samir, você atende apenas atletas, ou você também atende, de, por exemplo, os treinadores, porque eu estou pensando, por exemplo, na situação do Ricardo, né, ele assumiu agora como treinador da Larissa e da Lili, e, assim, os desafios são muitos para quem tem a experiência dentro de quadra, mas você, quando você muda um pouco de lugar, e o Ricardo ainda está jogando, está ocupando os dois lugares, você passa a ter uma outra responsabilidade, que é você motivar os seus atletas, como a gente estava falando. Vocês fazem esse trabalho com treinadores também, ou só com atletas? Não, com os treinadores também. Na verdade, com toda a comissão técnica, quando a gente está tanto numa modalidade individual como coletiva, a ideia é trabalhar o atleta e toda a comissão técnica que é comandada pela figura do treinador. E acho que o mais importante do trabalho da preparação mental, que vai complementar a preparação global do atleta, é a parceria com o treinador. Então, eu tive muita sorte de encontrar treinadores maravilhosos no meu caminho e que aprendi muito. Então, até da modalidade, porque eu tenho um caminho grande no voleibol, no voleibol de praia, mas, assim, às vezes a gente está numa modalidade diferente que a gente precisa entender muito da modalidade para poder fazer o nosso trabalho como psicólogo. Então, a parceria com o treinador é fundamental. E, vira e mexe, eles precisam também do trabalho. Eu acho que não é que a gente vai fazer uma terapia com o treinador e tal, tem alguns que são mais receptivos e eu acredito que muito do trabalho do psicólogo é com o treinador e fazendo a ponte com o atleta. Não o psicólogo no meio do treinador e do atleta. Não. O psicólogo, às vezes, ele é o mediador, porque a voz do treinador, às vezes, ela é mais ouvida. Então, muito do trabalho pode ser feito pelo próprio treinador. Então, não é a Samia que vai lá e trabalha. Às vezes, sim, algumas intervenções são feitas pelo psicólogo, mas, muitas vezes, eu instrumentalizo o treinador nessa parceria de, bom, o que você quer, como que a gente vai fazer, e ele vai no atleta ou no grupo de atletas. Então, isso é muito legal, porque é uma construção a quatro mãos e quem depois lidera é o próprio treinador. Então, sim, é um grande aliado, é uma grande parceria. E me fez lembrar uma conversa que eu tive uma vez numa palestra que eu estava junto com o Zé Roberto e ele falou que ele sentiu muito quando ele deixou a seleção feminina e foi, ele deixou a masculina e foi pegar a seleção feminina para treinar e que ele teve que entender como funcionava a cabeça das mulheres que, diferente dos homens, respondiam de uma outra forma. Algumas respondiam bem a um determinado comando, outras não. Então, também você tem que entender, independente se é mulher ou homem, como aquele atleta especificamente responde, qual é o comando, qual é a maneira que você tem para abordá-lo que ele vai render melhor, vai render mais ali. Eu acho que isso daí é importante e eu comecei com a seleção brasileira na base. Então, eu comecei na base. Então, em 96, eu fui convocada para a minha primeira seleção brasileira de bôlei, é infantil juvenil. E eu fui aprendendo muito desse universo com as mulheres e tanto que, em 2007, que o Zé Roberto me convocou para participar do grupo da seleção adulta, eu já tinha, eu já conhecia as meninas. Praticamente todas elas tinham sido minhas atletas de base. Então, eu tinha, assim, além de conhecer o grupo, eu sempre trabalhei com o universo feminino. E aí, em 2012, eu mudei para o masculino. Então, fui para o vôlei de praia, para o universo masculino. Confesso que facilitou bastante o meu trabalho, né? Sair dessa experiência com as meninas e fui trabalhar com o masculino. Então, sim, tem a questão do gênero, tem a questão individual. Então, esse trabalho é muito, muito mesmo particular. cada pessoa, ela é fruto de uma história de vida. Então, ela vai ter comportamentos diferentes que ela foi construindo e aprendendo durante a vida dela. Agora, na pandemia, o horário na agenda está difícil, Renan, já queria um horário ali, já queria uma... Está difícil, né? A gente vem trabalhando bastante. Eu e meus colegas, a gente vem trabalhando... Eu trabalho também com pacientes clínicos. Então, eu tenho esse meu trabalho com atletas, atletas de base, atletas olímpicos, e também eu trabalho com pessoas que... A gente brinca, os normais, na verdade, os que não são atletas ou que só praticam atividade física, mas sem fins competitivos. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. A gente está se encaminhando agora para o final da nossa live e eu queria, assim, um recado final de cada um de vocês, como é que vocês imaginam que vai ser esse desafio pós-pandemia com esses Jogos Olímpicos que vão ser muito especiais, diferente de todos que a gente já viveu. e olha que vocês três aí que já foram a tantas Olimpíadas e têm uma experiência fantástica, temos aqui cinco medalhas olímpicas, com toda essa experiência, essa vai ser uma Olimpíada completamente diferente de todas que vocês já assistiram, que vocês já viram e que a gente já vivenciou. O que você espera, Ricardo, desses próximos Jogos e para a gente finalizar aí o seu pensamento final? Primeiro, eu acho que foi feito a coisa certa, que foi o adiamento. Eu acredito que, como o Flávio falou no início da conversa, ia ser muito difícil você tentar tirar o melhor de cada atleta se viesse a acontecer os Jogos. Eu acho que os atletas vão ter a chance de tentar ainda reverter e correr atrás do seu sonho, do seu melhor momento, da sua melhor forma. pode ser que para alguns fique mais difícil, mais um ano se torna mais longe o sonho de uma medalha olímpica, de mais um ano de preparação, para outros pode ser um ganho de um tempo maior. Mas o que eu espero de verdade é que todo esse processo seja minimizado nesses próximos meses e que realmente o esporte, no geral, possa voltar ao que sempre foi. eu vi ontem, eu li um algo falando, que foi o que o Lázio Lázio Grael falou, que o esporte não é só eventos e diversão, ele é muito mais que isso. Ele é essencial para a sociedade e para uma saúde preventiva. O esporte engloba muito mais do que isso. Aqui nos Estados Unidos o esporte é uma ferramenta para a educação, uma coisa que podia acontecer, voltar a acontecer no Brasil. Você utilizar o esporte como uma ferramenta de inclusão educacional. E eu acredito que o esporte possa voltar muito mais fortalecido, porque estamos passando um momento difícil. É aquele momento que o Flávio falou, é um momento escuro que futuramente ele pode estar abrindo uma claridade muito maior com uma visão muito melhor. Está sendo um momento para muitos atletas poderem rever a sua vida, os seus planejamentos, alguns aí tentando correr atrás do sonho, que é tentar manter a forma. Pode ser a última Olimpíada ou não, mas o sonho permanece. A esperança é que tudo volte ao normal o mais rápido possível e que a gente possa estar vivenciando, se abraçando, todo mundo junto novamente. Deus quiser, Deus quiser, vai dar tudo certo, isso vai passar, vai passar, né, Flávio? O que você espera, Flávio, desses jogos que vêm aí? Os jogos do ano que vem vão ser obviamente emblemáticos, primeira vez na história que a gente tem os jogos no ano seguinte, a gente já teve cancelamento na Primeira e na Segunda Guerra, mas nas Olimpíadas da Era Moderna é a primeira vez que a gente tem jogos 2020 e 2021 e mantidos como Tóquio 2020. E acho que, por conta de tudo isso, vai ser uma Olimpíada emocionante, é uma retomada do mundo. Dizem que o Carnaval depois da gripe espanhola foi o melhor Carnaval do século passado e acho que essa Olimpíada vai ser muito bonita e, ao mesmo tempo, emocionante, porque muita... A gente está falando aqui com otimismo e tudo mais, mas a gente está vivendo um período muito difícil, muitas mortes, mas, ao mesmo tempo, um momento que o mundo todo está vivendo o mesmo problema, então o mundo, de repente, perdeu fronteiras, todo mundo olha com mais carinho para o lado, acho que é um bom momento para a gente desenvolver empatia, porque esse é um problema que, obviamente, com impactos diferentes, mas atinge todo mundo, os negócios de todo mundo, a vida de todo mundo, as famílias de todo mundo, então a gente está num momento de mundo, pensando pelo lado positivo, de ter todo mundo um pouco mais empático e eu tenho muita fé, esperança que a gente volte de alguma maneira com esse sentimento mais vivo dentro do nosso dia a dia, dentro do sistema que a gente vive, acho que do jeito que a gente vive hoje, a gente está fazendo essa campanha Vencendo Juntos para arrecadar cestas básicas digitais de R$100 por mês para as famílias, três vezes de R$100 por mês e, ao mesmo tempo, às vezes recebo mensagem do pessoal agradecendo que meus pais estão desempregados, isso aqui vai salvar a nossa quarentena e, ao mesmo tempo, R$100 é tão pouco para mim, pelo menos, e para tanta gente é tão pouco. Então, enquanto a gente estiver falando dessas distâncias tão grandes, que para tanta gente R$100 é muito, enquanto para tantas outras é muito pouco, a gente está no lugar que está tudo errado. Então, acho que a gente vai voltar, a gente deve, precisa voltar, repensando tudo que a gente tem hoje, tudo que a gente é hoje, tudo que a gente vive. Aí já é um papo transcendendo um pouco o esporte, mas acho que o esporte tem essa capacidade de tocar, voltando agora para o nosso segmento, a gente está num mundo e num país totalmente polarizado, briga daqui, briga dali, e o esporte acho que é um dos poucos segmentos que a gente consegue reunir todo mundo, não importa se você é dali ou daqui, todo mundo olha para esses caras aqui ou para esses dois e com admiração. Essa é a vida aí, para os quatro. Estou falando dos dois atletas aqui, desculpa, agora estou jogando o Renan e o Ricardo porque eu acompanhei a vida deles toda. O Ricardo, o primeiro ouro dele olímpico, estava lá também. Mas eu digo dos esportes, do atleta, você tem uma coisa de você olhar para o atleta e você admirar, você respeitar. O esporte é metáfora, inspira exemplos. Eu acho que a gente tem um papel poderoso para também atuar fora de quadra, fora da praia e unir mais as pessoas. Eu acho que a gente está convocando aqui, vencendo juntos, só chegar. como é que faz para ajudar? A gente está escolhendo hoje cestas básicas digitais para distribuir. R$ 100 por mês, um ticket, a gente tem parceria com a Lela e a Ticket e a gente distribui numa parceria com a Remis, que é a rede pelo esporte e mudança social, junto com a chancela da Unesco. E os projetos escolhidos são 33 mil famílias mapeadas e a gente vai direcionando para esses projetos que têm esporte também como ferramenta de transformação. Então, são Lengues mapeadas com famílias mapeadas. Esse é só mais um projeto. A gente tem muita força. O que eu quero trazer aqui, não estou fazendo... Tudo bem que é uma propaganda do bem, do Vencendo Juntos. VencendoJuntos.com.br para quem puder fazer a donação. Mas, mais do que isso, acho que a Olimpíada pode ser um lugar legal para a gente... Sempre foi, mas está vendo agora ainda mais. De trazer todo mundo para o mesmo lugar e pensar no novo mundo junto. Isso aí. Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Renan, o que a gente pode esperar? Como é que você está vendo? Como é que está o seu coração para essa chegada dessa Olimpíada? Então, primeiro, obrigado pelo convite. Foi muito bacana participar desse programa. Tivemos muitos aprendizados. Então, obrigado, Vanessa. Ricardo, boa sorte nessa nova caminhada em Orlando. Indo para o vôleibol indoor também. Vai ser muito... É verdade. Estou torcendo por você aqui. Flávio, parabéns pela excelente trajetória que você teve também como atleta. E agora, o que você está fazendo pelo esporte é fantástico. É fantástico. Eu te estigo nas redes sociais. É muito bacana mesmo, cara. Acho que é uma missão de todos nós. que você dá um exemplo maravilhoso. Parabéns mesmo. Samia, pela tua incansável contribuição pelo esporte, principalmente pelo vôleibol, é muito próximo a todos nós. É muito próximo a todos nós. Porque eu entendo que é um suporte fundamental. O esporte evoluiu tanto na parte técnica, física, tática. Eu acho que nós, brasileiros, ainda precisamos amadurecer mais do lado emocional. então esse suporte de vocês é fundamental. Então, tenho certeza que vamos estar juntos em breve. Enfim, o que eu posso dizer para todo mundo que está assistindo a gente é que o Brasil é muito forte quando tem chance de planejar e trabalhar, treinar. Então, com esse ano a mais, o que eu posso garantir é que nós vamos ter um desempenho muito bacana nos Jogos Olímpicos. Porque a gente sabe que no vôlei masculino, assim como no feminino, nós temos hoje seis, sete seleções em condições de chegar ao pódio. E o Brasil é uma delas. O Brasil é uma delas. E nós vamos nos preparar muito, mas muito mesmo, sabe? Com muita consciência, com muita coragem, muita determinação. E esse um ano a mais que nós temos, eu tenho certeza que nós não vamos perder ninguém e nós vamos abrir mais o leque. Estão surgindo novos jogadores, novos talentos que vão poder ter a oportunidade de mostrar nessa próxima Superliga as condições para, quem sabe, se integrar também ao grupo e a gente ficar cada vez mais fortalecido. Então, peço só que todo mundo se cuide, que tenhamos aí uma reta final de ano maravilhosa e que a gente retome as atividades o mais rápido possível para a gente conseguir fazer o que a gente mais gosta, que é poder voltar para dentro das quadras. Estaremos aqui do outro lado torcendo sempre, tá, Renan? Boa sorte, bom trabalho. Obrigado. Bom trabalho. Muito obrigada. Samia, esse, estou dando o meu depoimento, é o teste de resiliência que eu já vivi na vida. Então, assim, tenho certeza que todos nós vamos sair mais fortes dessa. Uma coisa muito importante que a gente tem como ser humano é a esperança. Então, eu vou na mesma linha do otimismo e da esperança. ou seja, estamos sim vivendo um período difícil e a gente sabe que essas, as crises que a gente vive durante a vida ou que as pessoas, os países, os sistemas econômicos vivem, são passos para frente, são passos dados. Então, eu acredito que sempre que a gente passa por uma dificuldade, a gente dá um passo. Uma mudança, geralmente, as pessoas têm medo de mudança porque elas acreditam que a mudança é ruim, mas a mudança não é ruim, a mudança é boa. Então, acredito que todo mundo aqui está vivendo uma fase de aprendizado e esse aprendizado vai render bons frutos, com certeza. Muito obrigada, viu, pelas palavras. Amei conversar com vocês, quero agradecer a todo mundo que ficou ligado com a gente aí nessa live. Eu acho que aprendemos juntos aqui e a gente está crescendo sempre, né, e desenvolvendo. Então, agradeço muito, Ricardo, boa sorte aí no seu trabalho com as meninas. Desafio aí de enfrentar teu filho, né, que não está fácil enfrentar teu filho também, não. Teve que jogar contra o filho, não é fácil. Então, boa sorte aí e acho que você vai, você tem aí a possibilidade e a oportunidade de desenvolver um belo trabalho com essas meninas e mostrar, eu acho que trazer toda a sua experiência para elas. Então, boa sorte, muito obrigada mais uma vez. Renan, boa sorte, muito obrigada e a gente vai estar aqui na tecida. Flávio, parabéns pelo trabalho, eu sei que você vai perpetuar ainda muito e vai trazer muitos talentos ainda para a gente poder estar do outro lado assistindo e torcendo. E para você, Sá, bom trabalho e boa sorte, porque vai ter gente aí, a fila vai ser grande. Vai ser grande e pode ser bom. Galera, muito obrigada a todo mundo que ficou ligado aqui com a gente no Fala 360 Live. Não deu para responder todas as perguntas, mas a gente faz um convite segunda-feira que vem. Marcelo Barreto vai falar do novo esporte, vai ter convidados muito especiais, fiquem ligados, então, na segunda-feira que vem todo mundo convidado. Um beijo, boa noite, muito obrigada, viu? Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau.